30 mil pessoas desfilaram perante outras 80 mil em três corações, no dia em que essa cidade mineira, comemorando 87 anos de existência, homenageou um de seus filhos mais ilustres, Edson Arantes do Nascimento, cuja estátua foi inaugurada na praça principal. Com a palavra, Dedé. Apenas gostaria de lembrar que é a única homenagem feita a um cidadão vivo, um busco verta-feira. Eu agradeço em nome da seleção brasileira e dos amigos que comigo ajudaram a trazer as três taças que esse monumento representa. E quero dizer mais uma coisa que eu devo, não devo deixar de dizer, melhor dizendo, desculpe que eu estou um pouquinho emocionado. E deve estar bastante cansado. É que essa homenagem não deve parar por aqui, porque nós brasileiros temos a obrigação de dar coisas ao Brasil. Então, seja fora do esporte ou dentro do esporte, que nós possamos dar muitas alegrias e muita coisa de boa a esse país que merece. Como é que se sente voltando e tendo um busco como esse na praça principal da cidade? O que é que você está sentindo no seu eu? Você reparou que dificilmente eu estou podendo falar? Voltar à cidade de Natal, voltar a rever meus amigos, alguns parentes, meu avô, minhas tias ainda moram aqui. E isso me deixou bastante emocionado, Chico. E como dizia um amigo meu, coxa Pelé, só você poderia trazer três copas, porque você tem três corações. E só em três corações poderia fazer uma homenagem como essa pra mim. Obrigado, Pelé. Obrigado.